Olá, estamos no ar com gente, Negócios, mais uma noite com você. É um prazer bater esse papo de novo contigo, que está aí acompanhando a gente sempre todas as noites, nesse horário de 10h15, também nas nossas plataformas digitais, no YouTube. Enfim, para 16 estados do Brasil, diferentes regiões desse nosso país continental, esse público maravilhoso que está sempre com a gente. E hoje a gente trouxe, olha só, ela voou até aqui ao nosso estúdio, para fazer presencialmente esse bate-papo, vindo direto do Ceará, ela que tem empresas de 5 estados do Brasil, um grupo empresarial que trabalha com rastreamento de veículos, sucesso absoluto de mercado, Silvia Monteiro, está aqui comigo, empresária, prazer recebê-la. Prazer, Virgínia. Olha só, eu achei bacana quando eu comecei a estudar um pouco da história do grupo, que vocês começaram lá no Pará. E eu, dialogando com a produção, falaram assim, mas eles começaram, porque o grupo é um grupo que é formado pela Silvia, o marido, que também começou pequeno, trabalhando com uma experiência leve de rastreamento, mas o início foi por conta de um incômodo, devido à insegurança que eles viviam em determinada região. Conta isso pra gente. Na época, a gente percebeu que o índice de roubo era muito grande. Então, a gente precisava ver naquele mercado, a gente observou naquele mercado que era algo muito constante. Então, o que era feito, o que podia ser feito pra melhorar aquilo, porque era demais. Aí o Júnior pesquisou bastante e viu que esse ramo era muito bom. Então, ele disse, a gente vai fazer isso aqui. E, bora, tu encara, vamos lá, vamos buscar diferencial pra gente lidar com isso. Então, hoje, é só esse rastreamento, a gente já tá há 10 anos no mercado, né? Mas no início, a gente entrou com um diferencial muito grande, que é a equipe de pronta resposta. É quando a gente vai fazer a busca daquele veículo. E, na época, não tinha nada disso. Então, a gente começou a pensar, como fazer isso? O Júnior, ele tem uma mente que ele não para. Ele passa a noite e dia pensando, 24 horas por dia, como melhorar algo, né? Então, na época, eu lembro que ele disse assim, não, eu já vi que ninguém faz a recuperação desse veículo. Eu já vi aqui que, normalmente, as pessoas vendem um rastreamento, te vendem aquele serviço, mas é você que vai fazer a recuperação desse veículo. Não tem ninguém, não é uma empresa que vai atrás. Então, ele disse assim, então, o que a gente vai fazer? Eu vou incluir aqui o diferencial. Eu vou buscar esse veículo. E a gente foi uma das primeiras empresas a fazer recuperação de veículo. No caso do furto ou do roubo, é a empresa que vai recuperar. Você não coloca a sua vida em risco, em hipótese alguma. Então, vocês trabalham com uma segurança completa? Sim. Não é só a empresa que vai fazer a recuperação. É a gente mesmo também que aciona a polícia. Vai a equipe da empresa, junto com a polícia, fazer a recuperação. Ou seja, o seu bem, ele é devolvido para você logo de imediato, o mais rápido possível. Então, o cliente não precisa preocupar-se com absolutamente nada. O único trabalho dele é pegar o telefone, ligar para o nosso 0800 e informar que foi roubado. E os demais procedimentos, é só esse rastreamento que faz. Que bacana. Vocês estão há quanto tempo no mercado? Há 10 anos no mercado, presentes em 5 estados, com mais de 11 lojas já. É bacaníssimo. Tem também franqueados, né? Temos, sim. Temos franqueado em Fortaleza, no Ceará. Temos franqueado no Rio Grande do Norte. No próprio Pará também nós temos franqueados. Então, o mercado, ele está só crescendo. Só crescendo. E aí, vocês começaram, como você falou, com uma experiência no Pará. E hoje, a família reside no Ceará, de onde vocês fazem toda a gestão do negócio. Isso. Isso porque se tornou uma logística bem mais agradável, por exemplo. Voltar para Belém é bem mais fácil você estando em Fortaleza, assim como é mais fácil para vir para o Piauí, como é mais fácil para ir para o Rio Grande do Norte. Então, a gente mora hoje no Ceará por logística. E a nossa loja matriz, a base hoje, a nossa central de monitoramento, ela reside no Ceará. E o Ceará também tem muito roubo de veículo, né? Bastante. Bastante. É um mercado que vocês, com certeza, conseguem ir abraçando cada vez mais, infelizmente, né? Mas Teresina ainda consegue ser muito maior. Jura? A gente abriu em Teresina faz mais ou menos, vai fazer 4 anos. Aí nós demos um tempo porque fomos dar seguimento em outras lojas, em outros estados. Mas nós tivemos que voltar para Teresina, porque hoje Teresina é a segunda capital onde mais rouba veículo. No Brasil! Nossa Senhora! Atenção, hein, quem não sabia dessa informação. Que coisa, hein? Para você ter ideia, durante a semana, tem semana que são roubados de 10 a 12 veículos todo esse rastreamento. Aí eu lhe pergunto, e para quem não tem rastreamento? Para quem não tem um seguro, que não pode pagar? E que não tem o diagnóstico, no caso, que você está dando. Imagina só, né? Exatamente. Então, isso aí fez com que a gente voltasse com força total novamente para Teresina para poder ajudar nesse índice. Tanto que a gente hoje toma um presente em vários programas de TV, né? Aqui com vocês, em vários horários. Justamente para captar o máximo possível de clientes. Porque a demanda, ela está realmente muito grande aqui. Quando eu falo, infelizmente, estou querendo dizer que pena que a insegurança cresce no Brasil. Que pena que a situação é essa aqui. E que bom para vocês que conseguem atender esse público com tanta competência. Silvia, quando você fala sobre isso, a gente imagina que hoje vocês têm uma situação equilibrada de poder, pelo que eu entendi da sua colocação, fazer um estoque. Um estoque razoável de peças, equipamentos, de tecnologia para abraçar o teu mercado. Acho que nem todo mundo consegue isso. Porque se não fosse isso, você talvez tivesse a situação um pouco mais complicada como o resto dos negócios do Brasil, né? Sim, com certeza. A gente não sentiu muito a crise nesse meio tempo. Porque, infelizmente, a insegurança, ela aumentou bastante. Aí é que entra a gente, como uma empresa privada, ajudando o trabalhador a ter de volta, recuperar o seu bem. E já tinha esse estoque grande de tecnologia, né? Sim, sim. Mas é nada para não ter esse baque todo que a maioria dos negócios estão sentindo. A gente tem... Nossa Senhora, eu escuto muito depoimento aqui de empresário com sufoco grande, né? Isso. De trazer de países muito longe esses insumos que, quando chegam aqui na ponta, é um deus azacuda. Difícil mesmo. E o Nordeste do Brasil, então, é o foco do teu negócio hoje. Sim, sim. Para 2022 ainda e 2023, você pretende expandir o seu negócio ainda? Sim, sim. A gente quer ir para Lagoas, a gente quer ir para outros locais, hein? Então, a gente ainda está aqui preparando, claro que focando bastante nessas lojas próprias, né? Que todas elas são lojas próprias nas capitais. A gente dificilmente oferece elas como franquia. A gente oferece, normalmente, as cidades, algumas coisas, mas capital mesmo, né? A gente prefere ser lojas próprias. Então, a gente está aí com... No segundo semestre, a gente ainda vai estar inaugurando mais duas lojas ainda. A gestão do teu negócio hoje, você fica no setor administrativo, financeiro? Hoje, eu ainda sou o setor financeiro, tá? Diretora financeira, mas hoje eu já estou abrindo um espaço para também lidar com propagandas, com marketing. Com a parte de comunicação. Isso, com a parte de comunicação. Que bacana. E o teu marido, no caso, e as outras pessoas da família, que eu sei que a sua empresa é uma empresa com gestão de executivos, muito bem organizada e que alguns são da família. Então, me fala um pouco da hierarquia dentro do teu negócio, como você começou a falar do seu cargo no caso. A gente tem, sim, duas pessoas que lidam diretamente com o Júnior, né? Sim. Da família. Que são da família, membros das famílias super competentes, que hoje administram lojas em Fortaleza, no Rio Grande do Norte. Sim, sim. Então, são pessoas super capacitadas, no qual a gente pode contar a todo momento. E o empresário? E o empresário é Rubem Júnior. Rubem Júnior, que é o teu marido, no caso, né? É muito bacana quando a gente vê filhos, no caso, dentro de uma gestão organizada. Você, que está num patamar de uma gestão financeira e vai passando também para cuidar, preocupada com a comunicação de uma forma geral. O Rubens, que fica junto com filhos, com a esposa atual, fazendo toda essa gestão compartilhada e todos engajados para que a empresa cresça. Nós temos aí no mundo empresas familiares de sucesso. Aqui no Brasil, muitos cases de sucesso também. E havia um estigma no passado, no Brasil, de que empresa familiar era algo complexo, complicado. Mas a gente vê exemplos em série de empresas, entre aspas, familiares, que tem também outros executivos contratados dentro. E que essa fórmula é perfeitamente administrada para que a empresa consiga expandir quando é tudo feito de forma, né? Como a gente falou, treinado, organizado uma equipe para que tudo flua da melhor forma possível. Você tem aí alguns desafios do mercado. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e a Silvia. De a gente dizer assim, ah, eu estou no Ceará para fazer a gestão em muitos estados, né? E a agenda e a correria e o corre-corre. Ontem anunciaram mais aumento na passagem aérea, né? A gente tem o combustível, o querosene do avião aumentou, o combustível em geral aumentou. Então, as coisas vão ficando bem complicadas. Como é que fica para o teu consumidor final em relação a você ter um rastreamento de uma frota de veículos, por exemplo, em uma empresa? Quando é uma empresa que quer fazer o rastreamento de vários veículos, como é que vocês negociam? Vamos embora agora ver como é essa história aí. A Silvia é ótima negociante. Pronto. A gente continua, né, sim, a taxa de instalação, que é um padrão hoje adquirido pela empresa, tá? Taxa de instalação zero. Nossa, olha lá, olha que diferencial. O mercado é assim ou não? Não. O mercado, normalmente, ele cobra em torno de 200 a 300 reais para fazer uma instalação. E vocês custam zero? Custo zero. Então, a gente tenta não transferir isso para o nosso cliente. Quando é frota, quando é uma quantidade maior de veículos, também a gente consegue dar um abatimento na mensalidade para que se torne mais fácil, né? Para que esse cliente, ele venha, de fato, fechar com a SOS Rastreamento. Geralmente, as pessoas fecham contratos de um ano, as empresas. A gente não possui contrato de fidelidade, Virgínia. É bom falar sobre isso, porque a gente prende o nosso cliente aos nossos bons serviços e não a um contrato. É. Isso. Então, a gente não tem contrato de fidelidade. Como é que funciona? Vamos lá. O cliente, a gente faz a instalação no veículo dele. A gente dá para ele um carnê de pagamento. E um carnê, normalmente, por dois anos, mas por garantia de não aumento na mensalidade dele. Para não ser, por exemplo, se ele quiser sair daqui a seis meses, né? Ele não vai pagar nada por isso. Ele só precisa estar com a mensalidade dele do mês em dia e a retirada é feita normalmente. Sem custo nenhum para esse cliente. Só avisar, olha, eu quero encerrar hoje. Você pode tirar o equipamento? Isso, pronto. E aí, está tudo resolvido. Então, vocês têm uma fórmula bem diferenciada no mercado. Acho que isso com o RSS é a case de sucesso por isso, hein? Sim, sim. Vocês não cobram taxa de instalação. Vocês não obrigam o cliente a ficar na fidelidade. Mesmo assim, vocês seguram o preço, mesmo sem a fidelidade. Vocês retiram sem custo também. Sim. Então, é por isso que a gente é considerada uma das melhores líder em recuperação. E ainda fazem a recuperação e entregam de volta também sem custo, né? Mais de 1.300 veículos recuperados nesses longos anos de história. Está vendo? Silvia, a gente não falou o seguinte. Sobre valores, uma curiosidade para moto e carro. Podemos falar? Pode, pode, pode. A gente fala alguma coisinha sobre isso. Vamos lá. Quanto é em média para rastrear um veículo comum e uma moto? Aqui em Teresina, nosso valor de média é R$ 69,90. Mas a gente está com uma super promoção, onde o cliente está tendo R$ 10 de desconto, ele só está pagando R$ 59,90. Sendo carro, moto, caminhão, não importa. O mesmo valor. E aí, você falou que as pessoas pagam essa mensalidade, às vezes, quem faz aqueles contratos maiores, segurando o patamar de preço pelo Carnet. Mas e o aplicativo? Pronto. Nosso aplicativo, ele é muito legal, gente. Ele tem bastante coisas. Ele tem o acionamento de ignição. Caso, vou te dar um exemplo. Se você deixar o teu veículo estacionado na frente de um banco e você entrar, e você for demorar lá mais de uma hora de tempo, e chegar um acionamento no teu celular, significa que estão ligando a ignição do teu veículo. Alguém está levando. Se não é você que você está dentro, você tem como ligar para a empresa de imediato e avisar. Estão levando o meu veículo. Quanto mais rápido você faz isso, mais rápido a gente também recupera. Então, são diversas coisas. Assim como o pagamento. Fica lá o sistema do financeiro, onde você pode estar direcionando o pagamento para o Pix. no recorrente. Então, tem diversas formas onde você pode estar usando. Assim como o aplicativo, ele é em tempo real. Você acompanha a sua localização em tempo real. Que maravilha, né? Quer dizer, tudo feito com tecnologia, com agilidade, com muita praticidade também. E vocês têm um slogan que é bem curioso. Isso. É, não dê chance para o ladrão. SOS Rastreamento é a sua solução. Ela pode ser até garota propaganda já, hein, gente? Está na hora de começar. Mas você está fazendo faculdade, né, de publicidade. Isso, isso. Que bacana. Lá no Ceará? Isso, no Ceará. Muito bem. Eu estudei no Ceará, né? Morei mais de uma década lá também. Adoro o Ceará. Tenho amigos. Acho muito bacana. É uma terra muito... De uma economia muito vibrante, né? Isso. Agora, fiquei bem preocupada quando você falou desse aumento grande, né, de roubo de veículos. O São Paulo é onde, vamos dizer assim, onde nasceu o berço do rastreamento de veículos, né? E você está em um mercado que talvez ele ainda tenha muito a ser desbravado, que é o Nordeste, não é isso? Sim, sim. Que é o Nordeste. É muito grande. Então, precisa ser alcançado em muitos locais ainda. E a gente está trabalhando, correndo para isso. Se aperfeiçoando, né? Para cada vez mais levar esse serviço, né? Essa segurança para muitas mais pessoas. O empresário Rubens, que é cearense. Sim, ele é cearense e eu sou paraense. Paraense. É uma paraense com cearense. Muito bacana. O seu negócio hoje, ele tem... Ele emprega quantas pessoas diretamente? Em torno de 100, um pouquinho mais de 100 pessoas. Só empregos diretos, né? Sim, sim. Empregos diretos. A gente está mostrando algumas imagens das sedes, né? Do teu negócio. E a tua primeira sala, a tua primeira empresa, a tua sede inicial, foi no Pará. Foi no Pará, em Belém do Pará. E dessa loja pioneira, vocês foram evoluindo, né? Essa primeira é uma loja inicial menor. E as outras que a gente está mostrando são as novas. Isso, são as novas, com o novo padrão, mais bonitos, né? A gente tem hoje um perfil de atendimento muito conceituado. Onde nós somos muito elogiados por isso, né? Pela diferença do atendimento. A gente, quando começou a entrevista, você falou assim, É, a gente já está com uma década de mercado. Uma data dessa aí merece comemoração depois de tanto empenho, não é não? Sim, sim. Inclusive, agora, dia 12 de julho deste ano, nós vamos estar completando 10 anos de mercado. A gente está preparando aí uma super promoção para os nossos clientes, para todas as lojas, né? Logo, logo a gente vem com novidade para passar isso para todo mundo. Vai ser um estouro. Aí, está vendo? Comemoração. Comemoração nos cinco estados onde vocês têm negócio. Sim, sim, sim. Vai ser a comemoração da marca SOS Rastreamento em si. Que mais que motivou as pessoas procurarem tanto rastreamento além da insegurança? O aumento do seguro. O seguro, ele está muito alto. Seguro de veículo. Isso. Você hoje, para comprar um carro, antigamente a gente comprava um carro por 30, 40 mil, um carro popular. Hoje, para você comprar um carro popular, você gasta 80, 90 mil. Então, ou seja, está muito alto o seguro também. Ele aumentou demais. Então, qual é a opção? Rastreamento. Porque se você não pode pagar um seguro, o rastreamento vem para recuperar o teu veículo. Então, é a forma mais viável que tem e com custo, né? Benefício menor. Pequenininho. Isso. Pois é, olha. Eu queria te agradecer pelo bate-papo aqui comigo, Silvia. Ter vindo só para conversar presencialmente. A gente faz muito bate-papo pelo Zoom, né? A Silvia falou, não, quero pessoalmente bater papo com a Virgínia. Aqui no Piauí, a gente está sempre recebendo, que é a nossa sede da Rede Meio Norte. A nossa sede da empresa é aqui. Mas a gente recebe entrevistados do Brasil e do mundo, nas plataformas virtuais. A gente entrevista todo mundo virtualmente, né? E receber você, assim, vindo de fora para a gente foi um prazer, uma honra grande. Jovem empresária de sucesso. E a gente espera que você tenha mais sucesso e venha para cá com mais novidades. Bom, também quero agradecer, Virgínia, você e a TV Meio Norte, tá? Pela oportunidade. E sempre que a gente puder, né? A gente pode estar se ajudando. Está batendo papo de novo. Está batendo papo de novo. Com certeza. Quando tiver as novidades, você vem aqui. Comemoração dos 10 anos, você vem também. Pronto. A gente tem um alcance muito grande. O Gente Negócios, ele é acompanhado desde o pequeno micro empresário até os grandes cases de sucesso acompanhando as suas entrevistas. Porque aqui a gente divide histórias como a sua e também histórias de pequenos empreendedores que fizeram a diferença no mercado. Pronto. Tá bom? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Mensagem importante dessa rede de farmácias de credibilidade. Drogarias Ferreira, pra você. São quase duas décadas de credibilidade no setor farmacêutico. Uma das redes de farmácias mais queridas do Piauí. No Diceu, Porto Alegre, Parque Piauí e Morada do Sol, tem Drogarias Ferreira. Nas Drogarias Ferreira, tem os melhores preços da capital do Piauí. E todo sábado tem promoção de fraldas infantis e também adulto. Nas Drogarias Ferreira, também o programa Vale Mais Saúde, que é sucesso. Onde o seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. Ótimo, né? E na compra de medicamentos de uso contínuo, genérico, leve três e pague dois. A Drogarias Ferreira tem no seu DNA a afetividade pelo consumidor. Atendimento ao cliente bem primoroso. Lá, cliente não é só mais um número. A farmácia de bairro que preza por receber famílias de consumidores amigos. O que é prioridade pra você? Na Drogarias Ferreira, a prioridade é o cuidado com a sua saúde. O carinho, a atenção e o zelo em cada atendimento são a marca registrada. Com mais de 17 anos de história, as Drogarias Ferreira já fazem parte da vida dos teresinenses. Conheça as unidades localizadas no Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e a mais nova, Namorada do Sol. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Pra você, R3R, tudo em um só lugar. A Imobiliária R3R realiza durante os dias 20 e 24 de maio o Mega Feirão de Imóveis do Shopping Rio Potia. A oportunidade de construtoras, fornecedores e clientes fazerem bons negócios. São cinco dias imperdíveis, gente, com condições jamais vistas. E pra ajudar na realização, claro, do sonho da casa própria de tanta gente, né? O Mega Feirão de Imóveis é uma superestrutura com 28 estantes esperando por você, que é uma marca no mercado, clientes exclusivos fazendo negócios especiais. Informações 3122-8000. Chegou o maior evento imobiliário do Piauí, com imóveis pra todos os públicos. Ninguém vai ficar de fora. Vem aí o Mega Feirão de Imóveis do dia 20 a 24 de maio no Shopping Rio Potia. Espero com você. E a gente tá sempre falando de saúde no Gente Negócios. Então chegou o momento, Trauma Flam. Trauma Flam ajuda a melhorar o sintoma de travamento, contusões, dificuldades de locomoção. Trauma Flam contribui pra uma vida mais saudável, sem aqueles incômodos nas costas. Trauma Flam ajuda a melhorar a circulação nas pernas, pois tem uma fórmula com castanha da Índia. Olha só. Trauma Flam ajuda a aliviar os sintomas provocados pelo cansaço nas pernas, tirando aquele peso que incomoda várias vezes ao dia. Você sabe como é que é isso, né? Trauma Flam é o seu aliado pra contusões, tensão muscular, torcicolo. Ai, incomoda muito, né gente? Trauma Flam é só massagear o local do incômodo. É o fim do ai. Health do Brasil, excelência em saúde. Trauma Flam tem gente que gosta de viver com aquele... Nas costas, torcicolo, tendinite, aquela falta de circulação. Trauma Flam veio pra acabar com esses vilões. Trauma Flam tira toda aquela... Trauma Flam, o alívio para o dia a dia. Mensagem pra você agora é que quer evitar dores e incômodos? Artrodex. Nosso assunto agora é saúde. Pra ajudar a eliminar o incômodo nas costas, Artrodex Trat-M. Vai ajudar você que vive sentindo aí artrite, artrose, não sabe o que usar? Artrodex Trat-M vai ajudar a solucionar. Artrodex Trat-M é o primeiro colágeno com chondroitina. E é o primeiro no Brasil. Artrodex Trat-M atua em duplação. Ele ajuda a melhorar os incômodos do pescoço, olha só, do ombro, pulso, dedos. E ajuda a proteger todas as suas articulações. A Artrodex Trat-M possui um composto mais completo com colágeno tipo 2, MSM, vitamina D e vitamina K também, tá? A Artrodex Trat-M é sua solução com o maior índice de regeneração das cartilagens do corpo humano. Importante, né? A Artrodex Trat-M contribui também para a sua vida tornar-se mais saudável. E assim, né? Com o movimento que é o que a gente quer. A Artrodex Trat-M é o especialista das articulações. A Artrodex Trat-M, flexibilidade para qualquer idade. Health do Brasil, excelência em saúde. Aqui em casa, acabou esse problema de ficar travado. Quase enferrujado. O efeito dos analgésicos não dura muito tempo. E você não sabe mais o que fazer para eliminar os incômodos nas costas, como a artrite e a artrose? A Artrodex Trat-M é o primeiro colágeno com controitina que atua em dupla ação. Não apenas alivia os incômodos, mas é seu aliado diário para as articulações. A Artrodex Trat-M flexibilidade para qualquer idade. A Artrodex Trat-M flexibilidade para qualquer idade.